Como transformar o seu PES 2020 em um PES 2025 100% atualizado? Sim, amigos, este PES 2020 aqui, seja ele em mídia física ou mídia digital. Neste vídeo eu estava mostrando para vocês como que você pode instalar um option file. Não estou falando de patch para PC e sim de option file. Você vai colocar o seu PES 2020, seja mídia digital ou mídia física, vai aparecer PES 2020, etc. Mas você vai conseguir ter uniformes atualizados, elencos atualizados, igual da vida real, temporada 2024-2025. Então neste meu option file você pode estar jogando com Henrique, com Estevam, Yamal, Dani Homo já no Barcelona, Davidson no Atlético Mineiro, vários jogadores. E para você que vai estar utilizando esse tutorial aí em outro option file, também serve. Então neste vídeo eu estou ensinando para você como que você instala o option file aí, né rapaziada? Vamos lá né rapaziada, assim que você adquirir... Felipe, eu não sei como baixar um option file, não sei como instalar, não sei como fazer nada. O que eu preciso? Você vai precisar primeiramente de um pendrive. Um pendrive aí rapaziada, de pelo menos 4 GB livre. Então como um pendrive de 4 GB, de 6 GB aí, eu tenho um aqui de 16 GB, esse pendrive aqui. Você pode... É... estar utilizando. Você precisa de um pendrive, você vai estar precisando também de um cabo OTG, que é este cabo aqui rapaziada. Ó... Este cabo aqui, você consegue achar aí para comprar. Que é um cabo adaptador para você colocar o seu pendrive, né rapaziada? Colocar ele aqui para adaptar e colocar no celular. Eu vou estar ensinando para vocês como que faz para baixar o arquivo, extrair o arquivo e tudo pelo PC. E depois eu vou estar ensinando para vocês como que faz para instalar lá no jogo. Então tutorial completo para você que não sabe como faz. Lembrando que serve um Playstation 4, um Playstation 5. E... É... PES 2020, mídia física, mídia digital. Pode ser Playstation 4 bloqueado, desbloqueado. Não interessa você seguir o passo a passo aí que você vai conseguir instalar seu option file. Bom... Tem a tela aqui do meu PC. Vai chegar para vocês no e-mail de vocês. Uma mensagem que vai ser assim. Obrigado por adquirir o option file do canal Felipe Pigmer Vlogs, né? Agradecemos pela confiança e preferência ao nosso trabalho. Segue abaixo os links que você irá precisar para fazer a instalação. O que tem no option file vai estar o link aqui, né? Do... Vídeo. Que eu vou postar amanhã, no caso. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 9. No dia 10 vai estar sendo esse vídeo. Então para vocês já vai estar... Quem adquirir já vai estar o link do... Conteúdo do vídeo que eu mostro o conteúdo do option file Full V11. Se você for baixar uma Full V12. E não sei qual versão você pode estar usando de referência tutorial. Mas é isso. Aqui é conteúdo do option file Full V11, né? Vai estar aqui embaixo. Como instalar. Como baixar e instalar. Vai ser o link deste vídeo. Etapa 2. Como apagar os dados de edição. Que vai estar aparecendo o link deste vídeo aqui, ó. Para você e como pagar os dados de edição. E links para os downloads. Opção 1 é o Mediafire, o site do Mediafire. E opção 2 é o site do Google Drive. Então você tem duas opções para baixar. Qual é o melhor, Felipe? Faz diferença? Não tem diferença. Depende mais da sua internet. Eu costumo baixar pelo Mediafire. O Google Drive também é ótimo. Baixa rápido também. Eu acho que o Google Drive baixa um pouco mais rápido do que o Mediafire. Mas como eu uso no PC aqui, internet cabeado. Tanto faz, rapaziada. Qual que eu baixo sempre acaba baixando mais rápido. Dúvidas? É o que é um option file, né? No caso, eu pretendo trazer esse vídeo mais para frente. Patch versus option file. Está o link aqui do vídeo que eu explico as diferenças, né? Quero trazer um novo vídeo explicando. E aqui é como eu aprender a corrigir o erro do uniforme branco no option file, né? Caso aconteça, que eu acho muito difícil. Você tem esse tutorial aqui, né? Quero trazer um vídeo ensinando como usar o option file com dois controles. Mas é mais para frente que eu quero fazer esse vídeo. Bom, rapaziada. Você vai clicar no link lá, seja no Mediafire, etc. Você vai cair nesta página aqui. PES 2020 Option File Full V11. E você vai conseguir baixar o arquivo. Você vai clicar aqui, ó. Download. Vai estar 1.15 GB. Você vai baixar o arquivo aí compactado pelo Mediafire. Vai clicar em Download e vai começar a baixar o arquivo aí do Option File. Bom, após começar a baixar, você vai... Siga o passo a passo que eu vou mostrar. Você pode também... Caso você queira baixar aí pelo Google Drive, vai aparecer essa telinha aqui. Não vai ter opção de visualizar arquivo. Download aqui e vai começar a fazer o download também. Após essas opções, você vai seguir o passo a passo que eu vou mostrar agora. Bom, rapaziada. Após você baixar o arquivo, ele vai ficar desta forma aqui. Você precisa ter o WinRide instalado. É bem tranquilinho para você baixar. Se você pesquisar aí no YouTube, você consegue achar. Vai aparecer desta forma. Você vai clicar nele com o botão esquerdo do mouse. Com o botão direito, você vai clicar e vai aparecer essa tela. Você vai clicar Extrair aqui. Certo? E vai começar a extrair o arquivo. Você tem que esperar extrair todo o arquivo para não correr nenhum erro. Se você clicar duas vezes com o botão esquerdo, vai parecer que você extraiu o arquivo. Mas não. Você não extraiu o arquivo. Isso daqui é a pré-visualização de como ele vai ficar extraído. Então, muitas pessoas confundem. Vai estar aí os arquivos. Ele não está extraído. Certo? Então, você vai precisar fazer o que eu falei. Clica com o botão direito. Extrair aqui. Eu extrai. Extract Hair. E vai ficar desta forma aqui. Option File Full V11. Para vocês aí. Ele extraído. Você vai ter que colocar o seu pendrive aqui no computador. No seu notebook. No seu computador. E vai colocar o seu pendrive nele. Vai aparecer aqui o seu pendrive. Aqui o Felipe. D. Meu pendrive. Você vai ter que criar uma pasta chamada Apps. Caso você não tenha esta pasta. Você pode simplesmente, rapaziada. Pegar este arquivo aqui. Do Option File Extraído. Este arquivo aqui. Copiar para o pendrive. E após copiar. Você vem aqui. Clica aqui. Renomear. E vai escrever o Apps. Maiúsculo. Você vai escrever o Apps. Eu não vou fazer isso. Então, vai ficar o EPS. Aqui já tem o EPS. Eu aqui. Estou com dois arquivos aqui para vocês. Eu vou tirar este arquivo. Compactado. Você tem que estar com o arquivo assim. Descompactado. Após você deixar o arquivo descompactado. Você vai fechar o seu pendrive. Certo? Vai fechar esta parte aqui. Vai vir aqui embaixo. E vai clicar aqui no pendrive. E ajeitar o Cruise Blade. Ajeitar o seu pendrive. E vai removê-lo. Corretamente aí. Do seu computador. Vai colocá-lo. No seu Playstation 4. No Playstation 5. E vai seguir. O passo a passo que eu vou mostrar agora. No Playstation. Vamos lá, né rapaziada. Como que você vai instalar este Option File aqui no seu PS4, no seu PES 2020. Após você baixar e instalar. Você vai ter que apagar os dados editados. No link na descrição. E no link que você recebe por e-mail. Tem um vídeo lá que eu ensino para você. Como que faz para apagar os dados editados. Ou os dados de edição. Tanto faz como você chama. Você vai ter que apagar. E após apagar. Você vai vir aqui no jogo. Vai estar normal. Aparentemente, né? Dados do sistema não precisa. Você vem em dados editados. Vai vir em configurações. No menu de editar vai aparecer a mensagem, né? Precisando criar dados. Você vai criar os dados de edição. E após você fazer isso. Você vai vir aqui em importar barra exportar. Apagar imagens. Você vai vir nessa opção uniforme G. Vai clicar nesta opção apagar todas as imagens. Selecionar ok. E vai selecionar sim. Vai confirmar. Uniforme P. Depois na emblema de time. Vai ter que apagar todas essas imagens. Caso você tenha um option file antigo. Se você vir aqui nessas opções. E não tiver nenhuma imagem. Tá tudo ok. Tá tudo certo. Seu option file pode instalar antes de fazer essa etapa. Caso contrário, não. Você vai vir aqui ó. Importar competição. Vai vir aqui nessa opção. Vai selecionar o seu pendrive. E vai carregar aqui as competições para você instalar. Você vai clicar no quadrado. Certo? E vai instalar todas as competições. Se inscreve na configuração de detalhados. Selecionar nesta caixinha. Clica em ok. E são 56 competições que tem que instalar. Se não instalar, 56 está errado. Então verifique o seu arquivo lá. Após fazer isso, você clica no bolinha. Clica aqui em salvar. Clica em sobreescrever dados. Depois novamente sim. Que vai aparecer duas vezes. E salva. Após isso, você vem importar time. Selecionar novamente o seu pendrive. Que vai aparecer. Vai carregar aqui todos os arquivos. Você vai selecionar quadrado. Todos os arquivos. Marcar essas duas caixinhas. E selecionar ok. São 506 equipes. 506 equipes que precisam ser instaladas. Após isso, você vai voltar. Após instalar essas equipes. Vai vir aqui. Salvar. Clicar em sim. Depois clicar em sim novamente. E pronto. Você instalou o seu option file. No mais é isso, né rapaziada. Após você instalar essas duas opções. Você não precisa vir aqui. E importar imagens. Porque como falei. As imagens vão importar automaticamente. Então, quando instalar os times todos. Já vai importar todas essas imagens aqui. Que tem nessas opções aqui. Certo? Após isso, o seu option file. Vai chegar todo bagunçado. É normal. Não fique bravo com isso. Você vai falar. Poxa Felipe. Cadê a equipe do Monza? Cadê a equipe do Coma aqui da Itália? Você vai vir aqui na série B. Por que o Cruzeiro está na série B, Felipe? Por que o Santos aqui está na série A? O Sport está na série A, Felipe? O que está acontecendo? O meu option file está errado? Instalei errado? Não. Você não instalou errado. O que acontece? Você tem que vir aqui em estrutura da competição. Após vir em estrutura da competição. Clica aqui em Europa. Vai ter diversas regiões aqui. Europa, América e Ásia. Você vai ter que ver em número de participantes. Deixar. Vai estar tudo assim, né rapaziada? Você vai ter que deixar 18 na Bundesliga. 16 no Campeonato Uruguaio. E 18 na J League. Vai ter que deixar dessas formas aqui. Aqui na Ásia, você vai vir aqui e vai organizar a liga da J League. Você vai vir aqui, ó. Inter, Miami não é da J League. Então você vai colocar 8x30. Aqui essa equipe você troca pelo Mirror World City. Gente, esta equipe aqui. Outtown aqui. Você coloca esta equipe aqui, né? Tá tudo certo, né rapaziada? Acho que não mais esta aqui. Essas são as equipes aí da liga japonesa. Era a Reds, ó. Então você vai ter que ir substituindo aqui, ó. Né rapaziada? Então você vai vir aqui, ó. Esta equipe aqui. Você vai trocar por essa daqui. Você vai vir aqui com a Chima. E vai ir trocando, né rapaziada? Se eu não me engano, essa aqui também. Equipe japonesa aí, né? E vai ter que ficar assim sua liga japonesa aí, né rapaziada? Então como eu falei, você vai vir aqui. Eu vou alternando com L1 e R1, tá rapaziada? Pra quem não sabe. Caixei uma Antlers aqui. Eu vou ter que colocar no lugar de qual equipe. Acho que nessa, né? Ou aquela equipe coreana. Então vai ter que ficar assim, né rapaziada? Você vai vir em América do Sul. Vai vir alternando também. Você vai ter que trocar as equipes. Você vai alternando no R1. E vai aparecendo as equipes aí, ó. Aqui o Amazonas tá perdido. Então você já joga ele na Série B. Joga aqui. Aí você vai trocando aqui as equipes, né? Você vai trocando. Vai colocando o Novo Horizontino aqui também na Série B. E vai trocando tudo, rapaziada. O Ituano. Outros América Latina. Você vai alternando tudo a liga aí, né rapaziada? Você vai trocando aí todas as equipes aqui, ó. Tem as equipes aqui. O Vila Nova. Você vai adicionando. Então você vai trocando todas essas equipes aqui. De cabeça eu não vou lembrar todas as equipes, né? Mas você vai ter que ir editando aí, né rapaziada? Então você vai trocar aqui, ó. O Juventude. O Santos. Você coloca na Série B. Esporte. Então você vai ter que colocar aqui, ó. Colocar na Série A. Cruzeiro. Então você vai trocando e vai colocando as novas equipes aí, né rapaziada? Então você vai voltando aqui, ó. Cadê a outra equipe? Mirasol tá na Série B. Então como eu falei, você vai ter que ir editando e trocando aí as equipes Brusque. Ó o Criciúma, rapaziada. Criciúma aí, ó. Você vai ter que trocar também, ó. Colocar aqui no lugar do Mirasol. E você vai organizando as competições aqui. Você pode pesquisar na internet. Eu vou ver se eu consigo deixar pra vocês aí também lá no e-mail. Um link com as imagens pra você organizar as competições aí, tá? Como que é a Série A, como que é a Série B. E como que tem que ficar todas as ligas aí no seu Option File, certo? Eu vou estar deixando pra vocês uma imagem lá também. Num Google Drive, numa pasta certinha pra vocês, tá certo? Então, após você fazer isso daqui, eu só tô mostrando pra vocês como que faz. Premier League é a mesma coisa. Você vai ter que vir trocando as equipes aí. Watford, você troca pela essa equipe aqui. E você vai organizando toda aí. O Norwich, você vai trocar por esta equipe. Aqui. O Fulham, você vai trocar pelo Burn. Se eu não me engano, não Burn, não. Tá certo? Aqui o Fulham, você troca pelo... O Sheffield, o Naira, né? Então, você vai atualizando a sua liga. Como eu falei, eu vou deixar pra vocês uma imagem aí. Pra deixar atualizado pra vocês aí as ligas, né? Como eu falei aqui, eu criei as equipes aqui, ó. A Bundesliga. De cabeça, eu acho que eu devo saber como que é a Bundesliga aí, né, rapaziada? Então, aqui, ó. Vocês vão organizando. Stuttgart. Estrela Vermelha. E aí vai ficar a Bundesliga. Eu já sei de cabeça aqui, né, rapaziada? Como eu criei essas duas equipes aqui e esta equipe aqui. O resto é tudo licenciado aí, né, rapaziada? Todas as equipes aí da Bundesliga. Então, Bundesliga tá certinho. E aí outros Europa aqui, você vai tirar o como aqui. Vai colocar pra uma equipe aí que caiu de divisão. Então, você vai trocar aqui, né? O Brescia. Então, você vai trocando as equipes aí pra deixar atualizado aí. La Liga 1 e 2, né? Colocar o Girona. Eu vou tá deixando pra vocês a imagem certa aí. Pra vocês, pra vocês ir configurando as competições. Então, é assim que você vai tá deixando o seu Option File. E aí, Bruno, que no outro vídeo eu mostro todo o conteúdo aí deste Option File incrível aí, Full V11. Certo? Então, esse foi o vídeo aí ensinando como que você faz pra você baixar e atualizar e transformar seu PES 2020 no PES 2025 super atualizado. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!